Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Tem pessoas que tem o dom de fazer alguma coisa na vida, mas fogem desse dom. Ei, se você tem um dom, é porque Deus te deu ele quando você nasceu. Então, nunca fuja do seu dom. Tem pessoas que tem o dom de cantar, tem pessoas que tem o dom de pregar, tem pessoas que tem facilidades com contas, mas tem pessoas que correm disso tudo e fogem para outra área na vida. Mas acabam se precipitando e dando errado. Sabe por quê? Porque não está fazendo o chamado que Deus colocou na vida dele. Então, se você tem um dom, se você nasceu com um dom, ou se você sabe que tem um dom e precisa estudar, precisa praticar ele para poder pôr em prática, pratique, exercite ele, mas nunca fuja desse dom, porque isso é coisa de Deus na sua vida. Deus tem sempre um dom, porque tem pessoas que não aceitam o chamado que Deus colocou na vida dele. Mas não devemos ser assim, porque tudo que Deus prepara para a sua vida não é para te atrasar, não é para fazer você retroceder, mas sim para te abençoar e fazer você prosperar. Então, se você tem um chamado de Deus na sua vida e tem pessoas que sabem que tem esse chamado na vida, mas não o fazem, comece a fazer, meu amigo. Comece a fazer para não atrasar as bênçãos de Deus na sua vida, porque tem pessoas aí que fogem do chamado de Deus e acabam ficando perdidos na vida, acabam se atrasando, porque não está fazendo aquilo que Deus colocou na vida dele. Novamente, se você tem um chamado de Deus, corra atrás dele, que faça o que Deus está pedindo para você fazer. Exercite esse dom que Deus colocou na sua vida, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa fazer na sua vida. Que quando você começa a fazer aquilo que Deus coloca na sua vida, Ele te leva para outro nível, Ele te coloca em outro momento da sua vida, ok? Então, é melhor a gente usar aquilo que Deus colocou na nossa vida, do que ficar aí andando para lá e para cá, sem saber para onde ir, e já tendo um chamado certo, um caminho certo, para onde ir, aonde chegar. Mas as pessoas preferem pegar atalhos na vida e acabam ficando perdidas, não é mesmo? Então, se você quer fazer o certo, não fique nessa de atalho e vá no caminho que Deus está te mostrando hoje, para que Ele possa abençoar a sua vida, para que Ele possa te prosperar e te dar aquilo que você tanto necessita, tanto precisa na sua vida. E às vezes você está batendo cabeça aí à toa, porque Deus já está com as bênçãos preparadas para você e você está fazendo coisas que não deveria. Então, aceite o chamado que Deus colocou na sua vida para que Ele possa te abençoar, ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até logo, se Deus quiser, às 8 horas da noite, e aguardo vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E ative o sininho de notificação,